Estamos acompanhando as investigações da Polícia Civil do homicídio que aconteceu no último sábado na Mariol, que teve como vítima o Adrião Pereira Neres, de 36 anos. O homem foi morto no quintal de uma residência. O delegado de Polícia Civil de Coruatá, Rafael da Rocha Martins, ele gravou para o Jornal da Manhã da Rádio Educativa, explicando que já sabe quem matou o Adrião. Ele disse em entrevista que o autor do crime é o filho do dono da residência onde tudo aconteceu. Ele disse que o filho atirou porque o Adrião já tinha agredido o pai dele. A gente chegou até o local, a gente licenciou, colheu as informações e conseguiu identificar que o autor do crime seria, na verdade, o filho adotivo do idoso que foi agredido, de nome Raimundo. Ele entrou vendo o pai sendo agredido pela vítima, efetou um disparo de arma de fogo e se evadiu do local. A gente ainda fez diligências tentando localizá-lo, mas ele não foi encontrado até o momento. Eu me desloquei com a equipe até o hospital para colher as primeiras informações do idoso na UPA, que estava sendo atendido. O idoso confirmou realmente que foi seu filho, de nome Raimundo, que efetuou o disparo de arma de fogo. Então a gente já tem a autoria definida do fato, está aguardando o Raimundo se apresentar com o advogado, para a gente pegar o termo de interrogatório dele e concluir o inquérito policial. Como o delegado falou, o autor ainda não compareceu à delegacia. Ele também não disse, o delegado, como está tratando esse fato, se foi um homicídio ou um fato de legítima defesa. Nós continuamos acompanhando esse caso que aconteceu na atriz dela no sábado passado.